Pessoal, deixa um like Se inscreve no canal Mas o mais importante, deixa um comentário Pra gente poder se ver, pra gente poder conversar Isso pra mim é muito importante, eu leio todos os comentários do YouTube Então, por favor, deixa um comentário Isso é mais importante que engajamento Tamo junto, viu? Rapaziada O maior escândalo de corrupção dessa live Pois, né, que fique claro Aqui ao público Os revoltados irão acender suas tochas Pagaram Para que essa maratona Acontecesse Já adianto que isso nunca mais vai acontecer, hein Não me venham Com seus cifrões Manipular a nossa agenda Não irá mais acontecer Mas eu cedi Eu cedi ao dinheiro É muito fácil recusar a proposta que não chega Você Que julga os outros É muito fácil É muito fácil Eu cedi Está aí E está aqui O Wonder Girls Conosco Hoje Maratonaremos Toda a discografia E você Vai conferir isso ao vivo Hoje na Twitch E No futuro Quer dizer Verá o passado No YouTube Com algumas edições As maratonas vão de forma completa Para o nosso apoio E aqui está O slide Debut 13 do 2 De 2007 Pela JYP Entertainment O grupo durou 10 anos Tá? 10 anos Este é um like Achei que é um tanto datado Né? O fandom Se chama Wonderful Timeline Um grupo À la Marvel Hein? Você não pode se perder 2007 Debut E saída Da Ryuna Essa é a primeira Line-up Né? Aqui a Ryuna Wonder Girls Estrearam Oficialmente Em fevereiro De 2007 Com Irony Em julho Do mesmo ano Ryuna foi removida Do grupo Pela preocupação De seus pais Sobre sua saúde Com seus problemas Com gastroenterite Crônica E desmaios Que a manteve Hospitalizada Entre março E abril Aquela Ryuna Essa mesmo Que debutou 5 vezes Entrada Da Iubin Em 2007 Outono De 2007 A agência de talentos Good Entertainment Enviou sua trainee Iubin Para JYP Entertainment Como a substituta De Ryuna No grupo Ela fez sua estreia 3 dias depois De entrar na JYP Em uma performance Ao vivo Com um novo hit Do grupo Tell me Caralho A música foi um sucesso E alcançou O número 1 Hein? Eu achei interessante Que o tema Ele só botou um monte de ponto Aqui como se fosse Uma timeline Né? Só que tipo assim Cada ponto aqui Não é de fato Uma timeline Né? É o design Que se foda Impressionante A música foi um sucesso E alcançou O número 1 Em vários programas Semanais E charts coreanos A coreografia Para a canção Era simples E foi muito imitada Muitos performances Começaram a circular Em sites de vídeo Como o YouTube E o Daum A popularidade Da dança Foi tão intensa E essa atenção Explosiva Que recebeu Se tornou conhecido Como O vírus Telme Imitado Igual o Challenge Antigamente Papo reto Né? 2009 E 2010 Carreira Internacional E mudança Na lineup Eu tô ligado Que o JYP Diz que um dos maiores Erros dele Foi mandar o Wonder Girls Para os Estados Unidos Né? Mas isso foi o início Da internacionalização Do K-pop Tá? Quando você falar Ai! O K-pop Ele começou A ir para os Estados Unidos Com o BTS Tipo assim É... Não Foi aqui Foi nessa época Aqui Perfeito? 2009 2010 Carreira Internacional E mudança Na lineup Em junho De 2009 A JYP Intendente Revolou Que as Wonder Girls Se juntariam Aos Jonas Brothers Porra! Gigante! Muito bom, tá? Isso é True Minha infância Minha infância Pô, quando eles fizeram Feet com o Tibaity Puta que pariu Fui muito feliz É... Voltando Voltando Caralho Se se perde É muito fácil O Wonder Girls Se juntaria Aos Jonas Brothers Na turnê Norte-americana Dos mesmos Também Anunciou Que Nobari Seria o primeiro Single em inglês Mais tarde Foi revelado Que por causa Do debut Americano Sumi e Sorri Abandonaram Seus estudos Já que não seria Possível comparecer Enquanto estava Nos Estados Unidos Caralho Bad 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 Em fevereiro Em fevereiro Em fevereiro de 2010 Foi anunciado Oficialmente A notícia De que Sumi Deixaria o The 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 E James, James, me dá um salário de fruta Anunciaram que estavam esperando um filho Em dezembro de 2013, Sorrir anunciou que estava saindo da JYP Entertainment E procurando uma nova empresa para se focar na sua carreira de atleta 2015, o reboot, caralho, que foto forte da Sumi, hein? Caralho No dia 24 de junho, a JYP Entertainment anunciou Após diversos boatos que o grupo estaria retornando Após uma pausa de 3 anos Um representante da agência também confirmou Que a ex-integrante Sumi havia retornado ao grupo Mesmo tendo saído em 2010 O grupo iria voltar como uma banda Mano, isso é muito doido O Ei, o Ei é uma banda também, né? Caralho, isso era muito doido É... O grupo iria voltar como uma banda de 4 membros Cada integrante estará tocando o instrumento E o Beam, bateria E um, teclado Sumi, baixo Reeling, guitarra Caralho, mano É muito doido essa porra, cara Isso é muito doido, cara Membro Agora vamos, hein? Agora vamos, hein? E o Beam? Main rapper, vocalista, baterista e face of the group O que é estranho ver, né? Porque hoje a gente conhece mais assumido que qualquer pessoa, né? Geralmente face of the group é uma forma de dizer que Tease Integrante é o membro mais famoso Eu roubando as frases do tempo Ela nasceu em 88 Ela escreveu seus próprios raps para várias músicas das Wonder Girls Durante um brilho de rapsa E sua popularidade explodiu Causando o fenômeno Girl Crush As pessoas começaram a reproduzir seu estilo de maquiagem E corte do cabelo na Coreia Itchigão 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 que fala E um Líder Ah tá Main vocalist e tecladista E um Anunciou que mudaria seu nome artístico para Hatfel Isso, gente Hatfelt É Hatfel ou Hatfelt? Aqui ó, a gente encontrou o primeiro erro do tema, né? Hatfelt É o amálgama da pronúncia das palavras Hot Hot E Hatfelt Hatfelt Ela compôs diversas músicas nos álbuns das Wonder Girls Caralho, o tema trouxe esse Ice Wonder Girls, né? Ice Blackpink Ice Twice Ice Itzy Isso me pega um pouco, tá ligado? Quando alguém fala Thor, você gosta das Blackpink? Eu fico um pouco... Gozado Sunie Mãe Líder Main vocalist Lead dancer Ela é de 89 Ela também fez parte do grupo feminino do projeto Mamadol E Um grupo que consiste em mães Mãe Que eram estrelas Mas tiveram que deixar a indústria do entendimento devido ao parque e aos cuidados infantis Sunie tem três filha Caralho Caralho É boneco, hein? É muito boneco Sunie Ela Main dancer Vocalista Baixista Visual 92 Seu Fianon se chama Miane Significa Casa da Mia Ou Família da Mia Mia É um dos apelidos de Sumie Sumie Lançou seu primeiro single solo 24 Hours E alcançou um Ao Kill No chat Tá lá Aqui a gente fala da Ryuna Ryuna Main rapper Main dancer Vocalista De 92 Ela desenvolveu o interesse pela dança Quando foi para o ensino médio Logo depois ela passou em um teste para a JYP Entertainment Na primeira tentativa Ryuna após sua saída do Wonder Girls Estreou com o membro do 4 Minutes Solista Integrante da dupla Trovamaker Membro do grupo misto Tipo ele É impressionante a gente para pensar Que tipo assim É a terceira maratona Que a Ryuna aparece Isso é engraçado Falta duas Moleque Ela apareceu na do Do Pentagon Ela apareceu na do B2B Ela está aparecendo na do Wonder Girls Só que assim Falar que ela apareceu na do Pentagon É forçar a barra Porque Eu acho que o tema Não colocou os solos do Dawn É que a gente acabava falando muito A gente falou muito da Ryuna Porque o Dawn sai do Pentagon Por causa do Do relacionamento com ela Enfim Ela apareceu na do Beast também Caralho Pô isso é inacreditável Isso é inacreditável Isso é inacreditável Inacreditável Sorrir Vocalista Face of the Group Em main dance Sorrir que é igual A sorrir do IYuna Muita gente não deve conhecer Mas é inacreditável Ela aparecer com uma pessoa Que é igual a ela Tá ligado Tipo assim É É assustador Gente Eu conheci a Sorrir Primeiro que a Sorrir Perfeito Elas são Muito Parecidas A primeira vez Que eu falei Sobre Tipo assim Uma vez eu tava vendo Eu tava aqui na live de boa Tá ligado E aí Eu falei Caralho Essa mina parece muito A sorrir Do IY E aí tipo assim Cara Eu não sei se no chat Já tinha coque Tá ligado Mas todo mundo me mandou Coque assim no chat E eu fiquei Ué E aí tipo Todo mundo falando Como se fosse algo óbvio Tipo Ué Tá ligado E eu Ué Eu não conhecia a Sorrir Eu não sabia que tipo A Sorrir Foi exaustivamente Comparada a Sorrir Quando ela chegou lá No produto Mas enfim Sorrir foi apelidada Da irmãzinha da nação Ela é bastante prestigiada Como atriz Por seus filmes Vestige 2021 Memories 2019 Hello in Ah tá Isso aqui é o ano do filme Ah cara Para Vestige 2021 Memories 2019 Hello in Hakodate De 2019 A Single Rider De 2017 Friend to Busan Em 2016 E Hellcat 2008 Caralho Formatação Uma merda hein Temma Caralho Tudo torto A vírgula aqui Depois Dois espaços Aqui Que problema hein Hie Lin Cara Diferente a Hie Lin Lead rapper Vocalista Guitarrista E maquinê Ela é de 92 Morou em Hong Kong Por 14 anos Onde também Foi modelo São todas coreanas Antes de se juntar As Wonder Girls Ela E as membros Do Miss A Faye E Dia Estavam em um grupo Feminino da JYP Chamado Sisters Ou JYP Sisters Elas eram conhecidas Como Chinese Wonder Girls Elas são Era chinesa É Mas a banda se separou Depois que os outros Dois membros saíram Chegamos hein Pô fudeu É muita gente Eu não faço ideia De qual Caralho Rai HD hein Puta que pariu hein É Exame de Divisão Pô que isso Cara Meu Caralho 240p O tema vai mandar uma foto dessa E pedir pra eu adivinhar Quem é quem Eu vou demitir ele E vou fechar o carro Hoje é minha última live Rapaziada O show foi embora Amanhã eu demito o tema Essa live corrói rapidinho E oi 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 Ainda bem que tem nome Nome Tchau Que Será becha Parling a match demais Não É É O que é essa música? Ah, não é? Música boa Cadê? Tô curioso pela Ryuna Que vai ser o único vídeo que vai ter a Ryuna Caralho Caralho Porra, ela é o Minecraft Ela é o Minecraft Música 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 Cara, eu acho que é o pior vídeo em qualidade, óbvio Sobre o que a gente tá falando, né Que a gente já viu nessa live, porra Tipo assim, eu acho que é facilmente Música Música Caralho, rapaz, é há 15 anos, né Música Porque eu acho que muita coisa tem remaster Do que a gente já viu dessa, sei lá O debut do, do Do Girl's Generation Tem remaster, porra Tá ligado? Música 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 Caralho Música Caralho, você é muito boa Música Nossa, eu vou ter que pular pra ele Música 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 Pô, o que me assusta é a Riuna, criança, ter a cara dela hoje Música Música Tipo, é muito doido isso Música 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 Vocês vão me ajudar quando as pessoas forem saindo? Eu vou me perder um pouco. Top Produções, eu achei maneiríssimo o vídeo. Deu pra gente enxergar dele, eu achei legal. Thelme, aqui nós temos a saída da Riuna e a entrada. E o BIM? E o BIM que é... Cara, eu vou abrir dois negócios aqui. Eu preciso de dois. E o BIM que é a... A, 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 a... Caralho? A face of the group? Que isso? Nossa. Aê! O importante é estar em HD pra gente ver o homem. Caralho! HD... Amigão, depois do que a gente passou... Porra, 4K. Cara, agora que você vê o rosto das pessoas, eu não sei quem é quem, velho. Você assorri. Assorri é fácil. Meu Deus. Assorri, cara. E os clipes dessa época tem essas linhas. Cara, eu não sei responder. Essa é a resposta. Cara, eu só reconheço a sorrida. Que tristeza. Cara, que, que, que o cara tava fazendo, velho? Cara, botaram uma porra dessa no clipe, cara. Cara, pelo amor de Deus. Que isso, cara. Cara, tava... Pô, que isso, cara. Outros tempos. Cara, que isso, cara. Cara, cadê a Sumi? Yo não sei lá só, homi. O que é isso? Ela sorri muito pouco, cara Pô, ela ser a Mulher Maravilha é muito doido, né? Eu não reconheço ninguém, que desespero A música é musicão Não tem como Assim que é bom Você reconheceu a sorrir E devemos dizer que eu só reconheci a sorrir Porque ela é igual a sorrir Tá dando uma chiada, tá? Uma lareirazinha So hot JYP chegou Se é rara agora, tá de meme? Então, é que eu não conheço as cinco, né? Tem isso também Mas tá bem mais legível Dito isso, eu não reconheci de primeira que era Sumi, não Nossa, Sumi, cara Ela mudou muito Essa é a Suni, né? Já tô reconhecendo pela voz Música A Sorrita Essa eu não sei qual o nome dela Ela também não tem um take Não tem um take claro dela, né? Que abalo, tô abalado A Sorrita A Sorrita A Sorrita A Sorrita A Sorrita A Sorrita Na nova mulher é só Não, é só muito mais Não, é só muito mais Everybody's wanting me Cause I'm happy Everybody's wanting me Cause I'm happy Pode ficar a pior, tá? Essa é a Yubi, né? Quem é a quinta membro? É a Helene, a líder de torcida era a Helene. É a Hattifelt, tá? Tá, caralho, moleque, que agonia com essas pessoas. Sai quem pra Helene entrar? Assumida. Caralho, agora eu tô pro. Agora começou a maratona. Fazer que nem o Yubi. Fica animado. Nobody? Esse vídeo é uma loucura. Sério, não faz sentido nenhum. Até hoje. Toma, mal toman. Mai toman. Mal toman. Toma O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?